Música Meu jardim é selvagem, cabeleira de capim No meio da ramagem não há Antônios nem rosas, nem ferrâneos, nem jazguins No meio da ramagem não há Antônios nem rosas, nem ferrâneos, carros ou flor que o palha Meu jardim é selvagem, cabeleira de capim Vizinhos não dão trela para o meu jardim Trela não dão, pois não sabem quem habita ali Entre carrapichos e tralhas, um trelo de quatro folhas E o jardim é selvagem, cabeleira de capim No meio da ramagem não há Antônios nem rosas, nem ferrâneos, nem jazguins No meio da ramagem não há Não há boas detalhes, nem ferrâneos, nem ferrâneos, nem ferrâneos, nem ferrâneos Meu jardim é selvagem, cabeleira de capim Vizinhos não dão trela para o meu jardim Trela não dão, pois não sabem quem habita ali Entre carraquinhos e tralhas Um tempo de quatro folhas 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 Um tempo de quatro folhas